Bom dia, gente! Seja bem-vindo a mais um vlog nesse canal. E hoje teremos o quê? Aniversário novamente. Gente, a família praticamente vai ter aniversário em junho. Foi o João, depois eu, meu pai e agora minha irmã, dia 1º de julho. E pra começar o dia dela, o que vamos fazer? Agora são 6h30 da manhã. Tô indo lá pra casa dela pra poder preparar um café da manhã pra ela. E vai ser muito legal. Eu já tô imaginando. Comprei algumas coisinhas, fiz um bolo aqui também. Vou até mostrar pra vocês o que que eu preparei. E vou acordar os meninos e a gente vai aí lá. Olha o bolão de chocolate que ela ama. Fiz um bolo de chocolate. Fiz ontem, na verdade. E aí hoje e agora amanhã preparei a calda e joguei aqui. Comprei aquele bolinho, sabe? Gente, olha que capricho. Que coisa mais linda pra cantar o parabéns. E aqui embaixo eu fiz um patezinho de frango pra gente comer com torrada. E vou preparar um café. Vai ser isso. Uma coisinha bem simples, mas cheia de carinho. Aí eu vou colocar o bolinho dela nessa boleira que eu tenho aqui. Vai ficar lindo. Gente, eu amo essa boleira. Olha que coisa linda. Ela dá... Como se chama? Loja? Ih, esqueci. Vou colocar aqui. Mas é linda demais. Eu amo as coisas da loja. Que eu vou colocar aqui no caso. Esqueci, gente. O nome da loja, meu Deus. Gente, será que tá frio? Olha isso. Ai, ai, ai. Júlio, pega esse frio. Mas quando a gente passa aí, dá pra ver? Quando a gente passa aí, dá pra ver? É. A gente passa aí, ó. É. Obrigado. Oi meu filho! Ela foi aqui Te assustou? Dá um abraço Gente, voltei Já estou em casa Já atendi, agora tá no horário do almoço Tô preparando o almoço aqui pra mim e pro Gabriel Porque o João, óbvio, né? Ficou lá na minha irmã E a surpresa foi assim Do jeitinho que tinha que ser O João, como sempre, né? Dando As gafes dele Eu e meu cunhado viu tanto com esse menino Porque ele é surreal Se escondeu atrás, debaixo da escada E ficava perguntando se tava vendo, se dava pra ver E ele teve uma ideia De jirico Falou assim Mãe, vamos ligar pra tia Fer e falar que a gente Esqueceu o aniversário dela pra ela ficar triste Aí quando ela descer a escada A gente grita surpresa Falei, filho, ela vai ouvir sua voz Mas foi muito legal Foi muito bom Agora o que eu vou fazer? Vou almoçar aqui Dar almoço pro Gabriel Vou arrumar o cabelo Porque hoje eu vou fazer uma escova Porque mais tarde a gente vai sair pra jantar com ela Então eu quero fazer uma escova E depois vou voltar a atender Mas vai ser um dia bem legal e bem produtivo Vamos lá, né? Porque, gente, final de semana aqui é correria Não tem jeito, não tem jeito É fazendo almoço atropelado Mas hoje vai dar tempo De eu até fazer uma escova Porque a minha cliente Dá uma hora Desmarcou Mas não tô ligando Porque vai dar pra mim Pelo menos arrumar o cabelo Porque eu ia com ele cacheado Aí ia ter que molhar Sair no molhado No frio, né? Não dá certo Não tô gostando muito De sair no frio Com o cabelo molhado E cacheado tem essa, né? Mas enfim Vou arrumar o cabelo E vou terminar aqui o almoço E depois vou voltar a atender Olha o almocinho Fazendo uma macarronada Fiz um franguinho aqui ao molho Arrozinho Que eu acho que está queimando Deixa eu desligar aqui E esse vai ser o almocinho Rápido de hoje Deixa eu aproveitar e compartilhar algo com vocês Uma coisa que tem me ajudado A ser muito produtiva aqui em casa É deixar tudo organizado Já cheguei a comentar aqui com vocês Nos outros votos Mas quando eu deixo tudo organizado Que nem ontem à noite Eu fiz o bolo Fiz as coisas Lavei todinha a louça Não deixei a cozinha desorganizada Não deixei o chão sujo Deixei tudo arrumadinho Pra que hoje Na hora que eu precisasse fazer o almoço Precisasse parar e fosse rápido Eu conseguisse fazer Porque, gente Vamos combinar Arrumar a casa Com a cozinha Fazer almoço Com a cozinha bagunçada É muito chato Eu não gosto Não sei se vocês fazem isso Mas aqui Pelo menos eu não curto Deixa eu compartilhar pra vocês O que chegou Até esqueci de mostrar No vlog anterior Eu tinha comentado Que eu tinha comprado E chegou O aspirador de pó Ele é sem fio Gente Eu amei isso aqui É da marca da Black Decker Acho que é assim que fala Super prático Essa parte aqui Sai Aqui fica a parte do filtro É bem pequenininho Então, tipo assim Limpou a casa inteira Já tem que limpar ele Pra chupar mais sujeira E é muito prático Eu vou mostrar pra vocês Porque o que acontece Eu termino de atender Então fica muito algodão Às vezes pedaços de unha Pó Por conta da fibra, né Deixa eu acender aqui a luz Pera aí Então ele acaba sendo Super prático Pra tirar toda a poeirinha Aqui do chão E eu super amei Um ponto positivo É que você pode colocar o seu filho Pra limpar Você vai limpar pra mamãe? Força aí Tchau 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 Você é o mais gato? Eu sou! Você vai embora pra casa ou pra casa da sua tia? Eu vou pra casa da casa! Você vai morar lá ou você vai morar em casa? Eu vou morar nos dois! E o dente? No dente eu vou vender 10 mil reais! Meu Deus do céu! Mostra aqui seu dente! Que é tudo meu! Mostra aqui! 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13... Bom dia, gente! Domingo! Gente, não lembro a última vez que eu dormi tanto assim! Que delícia! Na verdade, é onde fomos dormir tarde, né? Foi uma festinha da minha irmã! Mas, botei aqui um lookinho bem relaxado! E o Rinit já atacou, vocês acreditam? Fui trocar a roupa de cama aqui da... Da cama? E aí o Rinit já atacou! Mas é isso, gente! Agora são acho que 11 horas! Tô na dúvida se eu tomo café da manhã ou se eu almoço! Ai, vamos! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora eu vou dar uma lidinha Tô no finalzinho desse livro, gente Falta muito pouco Mas eu demorei pra terminar demais Já acendi a minha velhinha Pra dar aquele cheirinho E aquele ambiente gostoso, gente Que é com vela Ai, eu amo E agora eu vou ler Tá bem no finalzinho Tá muito interessante esse livro Vou até deixar aqui a dica pra vocês Que é esse aqui, ó Seja foda do Caio Carneiro Muito bom De verdade Fala sobre Inteligência emocional Sobre liderança Sobre empreendedorismo E é muito bom Fica a dica Gente, vocês não acreditam O dente do João caiu Ah, que vontade de chorar Que me deu Mas juro Ah, queria tanto que caísse comigo Mas caiu na mão da minha irmã Quer dizer, ela que arrancou, né Ai, gente Que gostoso Vou deixar o fotinho dele aqui Pra vocês verem Ele tá todo feliz E se eu falar pra vocês Vocês nem vão acreditar Não foi Como fala Influência minha Eu nunca falei nada disso Mas ele não acredita Em fada do dente, né Ele já viu em desenhos Ele pegou e falou assim Eu não vou colocar O meu dente pra fada do dente Porque ela dá só uma moedinha E ela nem existe Eu vou vender meu dente Por 10 mil reais Vocês estão entendendo? 10 mil reais um dente Ele, gente A cabeça do menino É empreendedor total Gente, que orgulho Mas agora a gente Tá convencendo ele Vender por pelo menos 100 reais Porque 10 mil reais Não vamos pagar no lente, né Alguém aí quer pagar 10 mil reais no dente do João? Comenta aqui se você quer Ai, gente Ele é demais Nós fomos tão felizes Nossa Mas é isso, gente Já vou até aqui Encerrar o vlog Ah, e uma novidade Deixar aqui Meu novo perfil do Não pode falar, né Do app vizinho Por quê? Lembra que eu comentei Que eu fiquei Alguns tempos Sem mexer nas redes sociais Lá no app vizinho Porque eu queria, sabe Gerar alguma coisa Dentro de mim Que eu pudesse transmitir Tanto aqui que eu faço Mas lá também Queria transmitir coisas boas Que influenciasse E no meu perfil anterior O público era totalmente diferente Então eu decidi criar um novo Já vou deixar aqui Já corre lá Pra você acompanhar Porque eu faço tudo Em tempo real Você vai acompanhando aí Nosso dia a dia Nossa vida Não somente de terça E quinta Que é os dias que vai Esse vlog Mas sempre que você quiser Então já se inscreva Deixa o seu like E segue o nosso perfil Aqui no Instagram Tá bom? Um super beijo Que Deus abençoe Seu finzinho de domingo E até o próximo vlog Tchau